Foi entregue oficialmente em abril as obras da reforma global e ampliação do Fórum da Comarca de Correia Pinto, na região do Planalto Serrano, em Santa Catarina. O Poder Judiciário de Santa Catarina investiu 2,2 milhões de reais oriundos do Fundo de Reaparelhamento da Justiça. Em 20 meses de trabalho, o Fórum teve quase mil metros quadrados de área reformada e 175 metros quadrados de área ampliada. Correia Pinto é uma comarca que desde que eu cheguei aqui, ela apresentava um volume, um acervo bem grande, um volume bem grande de processos e que estava numa estrutura precária devido a essa mudança. Então a instalação no novo prédio com certeza vai agilizar os trabalhos e até para receber a população e os advogados de uma melhor forma, com maior comodidade para todos eles. A reforma foi realizada pela empresa Rácio Engenharia, ganhadora da licitação, e envolveu desde a reforma geral, incluindo a modernização de layout da obra, pintura interna e externa, nova urbanização e iluminação, reforma da cobertura com a instalação de uma manta de isolamento térmico e a climatização de toda a edificação. Toda a obra ficou sobre a coordenação e supervisão da Diretoria de Engenharia e Arquitetura do Tribunal e o Corregedor-Geral da Justiça falou sobre as normas de sustentabilidade e acessibilidade da obra. Como o trabalho do Judiciário endereçado à comunidade e à sociedade, nada mais óbvio do que o Poder Judiciário tem que se preocupar com essas duas nuances, acessibilidade, com as questões relacionadas ao meio ambiente e por aí afora. Então nós temos uma preocupação muito grande. Aqui em Correia Pinto nós estamos entregando uma obra que está sendo reinaugurada e que sofreu alterações para atender esses dois desideratos. E como pode ser visto, a obra realmente preste todos os requisitos. A comarca de Correia Pinto e a sociedade de Correia Pinto está de parabéns. Na cerimônia da entrega da reforma e ampliação do edifício-sede da comarca, estiveram presentes diversas autoridades, entre elas o prefeito da cidade. Bom, veja bem para a gente como gestor do município, realmente é uma alegria receber uma casa, conforme falou a doutora Aline, uma casa reformada, uma casa arrumada, para atender melhor a nossa população. O Poder Judiciário está de parabéns. Esse fórum aqui atende Correia Pinto e também Ponte Alta do Sul, nosso município vizinho. Então realmente a comunidade agradece, eu agradeço em nome da comunidade, todo o Poder Judiciário. O desembargador Torres Marques, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, falou da importância da obra para o desenvolvimento da justiça na comarca. A obra, como todos nós sabemos, se destina aos jurisdicionados, ou seja, à comunidade local. Os juízes e os promotores que por aqui trabalham e inclusive viram a trabalhar são passageiros. Então nós estamos dando melhores condições de trabalho aos colaboradores, aos funcionários e também aos jurisdicionados. E isso reflete na melhoria do serviço florenço, que dá muito mais satisfação, dá muito mais prazer, rende mais o trabalho num ambiente renovado, num ambiente propício, num ambiente desenvolvido para as atividades jurisdicionais. E com a digitalização dos processos, tenho certeza que melhorará ainda mais. Obrigado. 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 Obrigado.